Nesse último final de novembro, rolou o Festival BR-135 em São Luís, no Maranhão. Foram três dias de festival aberto ao público no Centro Histórico de São Luís, com uma programação intensa de shows, palestras e oficinas. E teve também a participação de produtores e jornalistas de várias cidades brasileiras. Eu conversei com a coordenadora Lu Simões, que idealizou o Festival BR-135, junto com o marido dela, o músico e compositor Ale Muniz. Os dois fazem parte da dupla criolina. E a Lu falou pra gente sobre a importância da interação da cena cultural do Maranhão com o Brasil e particularmente com a cena musical do Pará. A nossa vontade sempre foi estabelecer essa conexão, principalmente com os nossos vizinhos, nossos estados vizinhos. E a gente sente muito a falta do Maranhão no mapa cultural do Brasil. A gente vivia só entre nós aqui, né? Só debatendo com os nossos problemas internos e sem interagir com ninguém. E eu acho que essa coisa está mudando. Eu acho que é um novo momento mesmo. A cena nova está produzindo cada vez mais. Pessoas novas estão aparecendo e essas pessoas estão conectadas com o que está rolando aqui do lado com vocês. A gente tem Belém como referência. O Pará chamou a atenção do Brasil inteiro para a cultura como um todo de lá. E a partir da música. A partir da música puxou a gastronomia, puxou a moda, entendeu? Então, é uma coisa que tem uma força incrível. Eu conversei também com a Renê Chalú, produtora do Festival Sirrasgum daqui de Belém. A Renê participou da programação de palestras e falou como foi conhecer o Festival BR-135. Para a gente é importante estar aqui, conhecendo esses artistas maranhenses. E eu acho importante a gente fazer essa conexão com o Belém, porque é muito próximo, sabe? De repente, levar esses artistas, facilitar essa ponte com o Belém e vice-versa. E a banda paraense Estrobo participou pela segunda vez do festival. O baterista Arthur Kunz falou sobre essa experiência de se conectar com a cena do Maranhão. Eu acho assim, eu já sinto uma conexão. O Criolina tocou, o Lupe Cínico também. Então, são artistas daqui do Maranhão que tocaram em Belém. E, tipo, agora o Estrobo está vindo tocar no Maranhão. Dá para ver que está começando a rolar uma união da galera do Norte. E para você saber o que rolou e conhecer mais o festival, acesse o site oficial br135.com.